Naquela noite, Meryl estava dormindo no desvio quando alguma coisa acordou. Ela pensou ter ouvido uma locomotiva passando pelos trilhos, mas quando ela olhou, não viu nenhuma locomotiva. Ela viu... um dinossauro! Oh! É impossível! É um sonho! É um sonho! Ai! Não! Vai embora, dinossauro! Vai embora, sonho! Oh! Não pensei que isso fosse funcionar. Oh! Na manhã seguinte, Meryl estava muito sonolenta quando voltou a cavar. Olá, Meryl! Oh! Oh! Thomas! Você me assustou! Desculpa, Meryl! Eu não queria aparecer, de repente, na sua frente de novo. Não! Thomas, não é culpa sua. Eu tive um pesadelo noite passada. Eu acordei e vi dinossauros, dinossauros vivos, andando pela ferrovia bem aqui. Dinossauros? Mas dinossauros não existem mais. Eu sei! Dinossauros viveram há muito, muito tempo, há milhões de anos, antes das ferrovias, ou das pessoas, ou da escavação ter sido inventada. É verdade, Meryl. Deve ter sido um grande pesadelo. Desta vez, ela olhou para ver quem era, mas ela acabou vendo... Dinossauros! Acorde, Meryl. Acorde. Vamos, acorde. Vamos lá, acorde. Agora está sonhando de novo. Não? Você não está sonhando. Cuidado! 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 Escavadeira! Vapor passado! Abaixei a ponte! Meryl! Vamos, depressa! Chame o Conde! Chame o Conde! A entrega importante chegou! Aquilo não parece ser uma entrega muito grande. Socorro! Socorro! Os dinossauros estão me perseguindo! Isso não pode estar certo. Não existem mais dinossauros atualmente. Ai, Steven. Ela está certa. Eles estão subindo a colina. Levantem a ponte! Oh, uau! Eu nunca estive num castelo antes. Shhh! Escutem! São os dinossauros! Dá para ouvir eles respirando. Para mim, isso parece mais que uma locomotiva vapor. Ah, não! É o Conde! Você acha que os dinossauros pegaram ele? Ele parece feliz para mim. Finalmente! Meu carregamento chegou! Olha só para isso! São dinossauros mesmo! Nunca pensei que viria um dinossauro de perto! Mas não era mais areia. Fálvulas entupidas! Uau! Emily tinha que levar uma maquete gigante do mundo para o zoológico. Essa é a entrega mais empolgante que eu já fiz. Quero mostrar para as outras locomotivas. Emily queria que alguém visse sua entrega empolgante. Então, em vez de ir direto para o zoológico, ela decidiu continuar procurando por outras locomotivas. Então, aconteceu um problema. É o Thomas! Ai, até que enfim... Olá, Thomas! Se você quiser ver uma entrega realmente empolgante, olhe para isto! O que você acha? É incrível, não é? Ah, o que é incrível, Emily? Você não está vendo o globo gigante na minha plataforma? Não? Não há nada realmente empolgante na sua plataforma. Ah, não! Eu devo ter perdido ele. Como ele pode ter caído? É melhor eu achar o globo ou eu nunca mais vou fazer outra entrega empolgante. Emily estava procurando em todos os lugares. Um globo gigante como aquele não pode simplesmente desaparecer. Ah, não! Eu não acredito que a Emily pode ter inventado toda aquela história sobre entregar um globo gigante. Eu sei, Emily. Aquilo foi muito tolo. Com licença, vocês dois. Talvez seja melhor nos apressarmos um pouco. Por quê? Porque tem um globo gigante vindo diretamente para nós! Volte! Não consigo imaginar o que está atrasando a Emily. Ela já deveria estar aqui com aquele globo. Onde ela pode estar? Conta aqui, seu... Ai, minha salão! O globo gigante rolou até o final do cais. Mesmo Crank não podia alcançá-lo agora. Como eu vou contar isso para o Sr. Topanhead? Alguém aí perdeu uma bola? O capitão resgatou o globo fugitivo. Crank sou o globo gigante do mar e o colocou de volta na plataforma de Emily. Obrigada, Crank. E obrigada a você também, capitão. Ali estava o maior balão que Thomas e Percy já tinham visto. Fornalha fomegante! Sir Topanhead sorriu. Thomas e Percy, vocês vão levar o grande balão até o local do show. Devem chegar lá na hora do chá e sigam com cuidado. Thomas e Percy sorriram. Sim, senhor! Gordon, você vai me levar para buscar Lady Hatch e Doher Hatch. Depois iremos à exposição de balões. Essa é uma tarefa muito especial, amigo Percy. A mais especial de todas elas! O trilho da costa era mais reto e rápido. Percy ficou contente, mas Thomas estava preocupado. O vento começou a soprar e assobia. Ele soprou e carregou o balão pelo ar para bem longe. Carbões e cinzas! Chaminés entupidas! Temos que correr e seguir o grande balão! A caldeira de Percy ferveu. Não, Thomas. Devíamos esperar e observar o grande balão. Ele vai acabar voltando para nós. Thomas não estava certo disso. Mas ele não queria chatear Percy. Então está bem, Percy. Thomas e Percy esperaram e observaram. Aí, Gordon passou rapidamente. Ele estava indo buscar Sir Topham Hatch. O que é que vocês dois estão fazendo? Estamos esperando o grande balão flutuar no ar e voltar para nós. Gordon resmungou rabugento. O grande balão não vai voar de volta para vocês. O vento vai levá-lo embora. E levou. Isso deixou Percy muito chateado. Thomas não queria que Percy ficasse chateado. Não se preocupe, Percy. Vamos voltar para o cais. O Sr. Bubbles com certeza deve ter outro grande balão. Thomas e Percy riram e gargalharam ao longo dos trilhos. Depois, eles chegaram a um túnel. Carvões e cinzas. Esse túnel é muito pequeno para o grande balão. Pistões e para-choques. Temos que voltar e ir por outro túnel. A chaminé de Percy esquentou. Não, Thomas. Eu tenho certeza que podemos levar este grande balão pelo túnel. Thomas não tinha certeza disso. Mas ele não queria chatear seu melhor amigo Percy. Muito bem, Percy. Vamos seguir. Mas o grande balão era grande demais. Ele ficou preso. Então Gordon apareceu. Sir Topham Hatt estava em seu vagão. O grande balão tinha bloqueado o trilho. O que vocês dois estão fazendo agora? Estamos tentando empurrar e empurrar o grande balão através do túnel. Gordon reclamou e resmungou. Oh, ele vai estourar. Isso deixou Percy preocupado. Thomas não queria deixar Percy chateado. Não se preocupe, Percy. Nós podemos voltar para o cais. O Sr. Bubbles com certeza deve ter outro grande balão. Agora, Thomas e Percy estavam atrasados para o show. Eles correram e voaram como o vento. O grande balão sacudiu e tremeu. O grande balão sacudiu e tremeu. Então, Gordon veio na direção deles. Saiam da frente! Um expresso a caminho! Thomas e Percy tiveram que parar. Trilhos trepidantes! O grande balão soltou-se da plataforma... E subiu alto no céu. Depois, ele soltou o ar. Soltou o assovil. Foi para um lado e para o outro. E foi encolhendo cada vez mais e mais. Oh, meu chapéu! Meu chapéu! Meu chapéu! Todos os Hats ficaram sem chapéu. Thomas, o que você está fazendo? Olá, Thomas! Bom dia, Gordon! Está tarefado aqui? Gordon resmungou bastante. Felizmente, Sr. Topham Hatt tem uma tarefa muito especial para mim. E logo eu vou ficar bem longe de tudo isso. Gordon torceu o nariz para Bash, Dash e Ferdinand. Mas eles estavam ocupados batendo os vagões. Uma batida, uma trompada, mas nunca um acidente! Isso mesmo! Então chegou Sr. Topham Hatt. Bash, Dash e Ferdinand. Vocês me provaram que são locomotivas muito úteis. Então, decidi dar uma recompensa a cada um de vocês... dando-lhes as boas-vindas à minha ferrovia. Usa vida! Viva! Que legal! Ferdinand, sua recompensa primeiro. Você vai ajudar com a tarefa do Gordon. Os pistões de Ferdinand bateram de orgulho. O orgulho de Gordon estava em pedaços. O duque e a duquesa de Boxford vão levar a estátua do leão de Sodor para a casa de verão. Você, Gordon, você vai levar o leão até a casa de verão. Ferdinand será sua locomotiva de apoio. Mas, senhor... Por favor, depressa. O duque e a duquesa estão esperando. Isso mesmo. O Gordon estava irritado. Anime-se, Gordon. Todo mundo quer ver você e o leão de Sodor. Gordon bufou de raiva. Ele não queria dividir sua tarefa especial com um alegre e divertido Ferdinand. Oh, mas que indignação! Então, outra ideia surgiu em seus pistões. Vou pegar o trilho pelos campos de Fenland até a casa de verão. E ninguém vai me ver lá. Gordon estava satisfeito com seu plano. Gordon passou rápido por Fenland. O pequeno trilho chiou e rancheu. Ferdinand resfolegou e arfou. Ele estava preocupado. Dá pra ir um pouquinho mais devagar, Gordon? Não dou ouvidos a locomotivas engraçadas e divertidas. Eu sou o Gordon. O melhor e o mais rápido. E eu puxo o expresso. Então, houve um problema. Gordon pegou um calombo no trilho. A plataforma pulou. E com um splash de mergulho, o leão de Sodor caiu e afundou no pântano de lama. Gordon ouviu o barulho do leão caindo e freou na hora. Oh, céus! Eu perdi o leão de Sodor. É um desastre. Oh, que indignação! Isso mesmo. Gordon lamentou. Eu não queria que ninguém me visse. E agora ninguém pode me ver. E ninguém está aqui para me ajudar. Ferdinand deu um sorriso engraçado. Eu estou aqui, Gordon. Eu posso ajudar. As rodas de Gordon tremeram. Pistões oscilantes. Eu tenho sido um Gordon muito rabugento. Eu achei que fosse melhor que você. Eu estava errado. Vejo agora que você é um excelente amigo. Ferdinand, você ajudaria uma locomotiva divertida e engraçada como eu? É claro que ajudaria. Eu vou chamar o Rocky agora mesmo. E você cuide do Sr. Leão. E Ferdinand saiu em disparada. Mais tarde, Rocky ergueu o leão de Sodor e o colocou na plataforma. Muito obrigado, Rocky. Fico feliz em ajudar, Gordon. Eu sei que Victor vai ver o leão brilhante e ilustroso em breve. Isso mesmo.